Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos à Cozinha da Minha Noite, especial Dieta Paleolítica. E hoje iremos com uma receita muito comum, que é um estrogonofe de carne moída com batata. Para a nossa receita, a gente vai usar meio quilo de carne moída, meio quilo de batata, azeite, pinga, creme de leite, vou usar uma caixinha que tem 200 gramas, pimenta do reino branco e folha de louro. Vamos cascar as batatas. Vamos cortar as batatas em pedacinhos. Agora vamos temperar a carne moída. 1 cebola, 3 dentes de óleo. Já temos óleo, agora vamos colocar a cebola. Vamos primeiro colocar azeite, o gosto, pimenta do reino branco, moída. Também ao gosto. Creme de leite. Um galimim. Ao gosto também. Sal ao gosto. Agora iremos misturar. Agora que está bem misturado, o segredo da panela de pressão é colocar as batatas primeiro. Colocar as batatas, joga um pouquinho de azeite. Assim. Com a amizade misturada, com a amizade misturada, com a amizade misturada, com a amizade misturada. Só agora queremos colocar a carne. A ideia aqui é que o caldo da carne possa penetrar melhor na batata. Agora que a carne está sobre a batata, vamos fechar a panela de pressão. Vamos levar ao fogão. Fogo alto até pegar pressão. Depois que pegar pressão, dez minutos. O fogo baixo. O fogo baixo. Fogo alto até pegar a منaten planeta. O fogo baixo. Tola uma panela de pressão. Seguindo. Tola da panela de pressão. Aquele pão que ficou lindo. Mas a carne é após. Tchau.